hoje sobre o WhatsApp. Isso tá uma polêmica. Olha, até o impeachment ficou de lado, porque a polêmica dos dois últimos dias virou o quê? O WhatsApp. Hoje no nosso programa, nós estamos debatendo um assunto que já trouxemos no nosso programa e mais uma vez vem à tona essa polêmica sobre curas espirituais, recebendo grandes personalidades, recebendo grandes nomes do meio espírita e também o padre Cleodon, pastor Roberto Curvinel, Edson Barbosa, a madrinha que tá aqui, que ela fez tanto sucesso já com vocês e ela tá aqui hoje de novo com a gente e estou recebendo hoje ela que é minha grande amiga e uma das mulheres eh eu digo que uma das mulheres mais importantes da mídia desse país que é Leia Penteado e a gente vai tá com esse programa feito pra você especialmente pra você eu tô aqui ó vem aqui comigo já com o chinefe que daqui a pouco vai tá aqui batendo um papo comigo já na volta a gente já volta Martyrs are so very rare so extraordinary they survive the pain the torture and they refuse to die no no olha tá todo mundo aqui comentando né que o filme que o filme né que fala sobre né so assombrações, espíritos. Assusta esses filmes a você, madrinha Natalina? Não. Não, pelo seguinte, porque o morto, morto, que a dica eu falo, porque ele tá mais vivo do que nós. Então você não tem medo. De jeito nenhum. É isso, Barbosa, em nenhum momento na tua vida, nos seus contatos pessoais, você nunca sentiu medo? Morria de medo. Ah, sério? Sério. Você morria de medo, eu não pensei que ele fosse falar isso pra mim. Eu tenho que ser realista. Sério. Eu, quando jovem, tá? Então, eu cobri a cabeça pra não ver. Mas isso daí? Eu via, mesmo com a cabeça coberta. Então, a visão, a visão mediúnica, eu morria de medo. É verdade. Meu Deus do céu. Hoje é óbvio, com a experiência, com o tempo. Você já acorda de manhã tomando café da bom dia, né? Não, não é? Pra mim, hoje é normal. Hoje é normal, velho. Hoje é normal. Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço pro mestre travesseiro, que tá aí, que é um grande capoeirista, né? Sim, sim. E que tá... Mas a gente tá mandando um grande abraço pra ti, que você se recupere logo. Melhoras, velho. E que tenha melhoras. Eu não sei se minha mãe tá assistindo agora, nesse momento, porque ela não tá nada bem, mas ela nunca deixou de ver o programa. Então, tô aqui dizendo pra senhora, que é mais um programa da minha vida, dedicado à senhora. Tá bom? E, Xinef, nós estamos aqui comendo esse sanduíche maravilhoso, com esse cheiro maravilhoso, que é tudo de bom, né, Leia? O que você tá achando do... Tem um nome, Xinef? Tem, tem. Eu botei o nome de Australian Crispies. Que é baseado na comida australiana. E o bujão de gás que abriram aqui? Que não é? O cheirinho. O bujão de gás é o azeite de truco. Parece, mas é idêntico. Eu falei que tinha cheiro de gás e realmente tem. Tá tudo de bom. Você gostou? Não, vou experimentar ainda. Eu só queria completar o que eu estava trabalhando. Pode completar. Eu não tenho medo. Hoje eu não tenho medo porque minha mãe, ela trabalhava, meu pai trabalhava e eles me levavam. Antigamente não podia trabalhar. Assim, o espiritismo não era como hoje. Então, eles iam na fazenda fazer os trabalhos. Então, sempre eles me levavam. Por que eles me levavam? Porque eu enxergava, eu via. Então, eles perguntavam o que você tá vendo agora? O que tá acontecendo? Aí eu falava. Então, eu sou médio de transporte. Então, às vezes eu tô conversando, como eu tô conversando com os senhores aqui... E o que você tá vendo agora? Não, não tô... Ah, por enquanto eu tô vendo vocês. Ah, então não é assim, né? De repente eu não... Aí a gente faz uma mentalização, né? Às vezes acontece da gente ver. Às vezes a pessoa tá com qualquer coisa assim, a gente olha assim, de repente a gente vê. Né? Mas, então, aí quer dizer que eu fui trabalhando nisso aí há muito tempo. Então, quer dizer que o medo já apanhei, levei tapa no rosto de espíritos inferiores. Então, quer dizer que aquilo ali a gente vai acostumando, acostumando, acostumando. Hoje em dia, o dia que eu não bato um papo com eles, eu me sinto mal. Então, madrinha Natalina, você é ligada a essa vertente que chama-se Umbandaime, não é isso? Certo. E que é ligado, é uma mistura da Umbanda com Udame. Já tinha ouvido falar, Léa Penteado? Não. Não, você lá em Cabralha com todo aquele misticismo todo em volta... Não tem, por incrível que pareça, em Santa Cruz de Cabralha, eu acho que é como muito sul da Bahia, a gente não tem ali muito forte essas influências. Nós temos muito mais igrejas evangélicas, até igrejas católicas, porque foi lá que foi rezada a primeira missa, mas tem muito poucos centros de Umbanda. E como surgiu isso, essa mistura da Umbanda com Udame? Então, porque aí eu fui... Estive no Amazonas um tempo, trabalhei um tempo para me aperfeiçoar direitinho, ver como é que era, como é que... Inclusive, quem me levou foi um mentor espiritual. Você vai para o Amazonas, você vai lá, onde eu trabalhava, lá você vai conhecer minha esposa, você vai conhecer meus filhos, eu falei, mas que com jeito, não tem um tostão? Não tem nenhum tostão, não tem nenhum dinheiro. Ele falou, tenha calma. Chegou um japonês lá no meu centro e chegou com o envelope e falou, isso aqui é seu, é um presente que eu estou te dando. E tudo bem, deu um beijo e foi embora. Quando eu abri, realmente era a minha passagem de ida, de volta para o Amazonas. Fiquei no Amazonas um tempo, trabalhei. Aí, nessa aí, eu fui trabalhar com o sol, com a lua e com as estrelas. Então, nós temos aquela... Eu sou o Amédio Chamanismo. Então, eu também... É como diz, né? Eu converso assim, me dá a fotografia de uma pessoa morta, desencarnada, eu falo com ela. Eu falei com o Glauco, falei com o Raoni. Quando eu falei com o Glauco, o Glauco, inclusive, ele não tinha... Nem sabia que ele tinha desencarnado. Porque aqueles desencarnam muito rápido, então a pessoa não sabe que desencarnou. Né? Sim. Então, eu conversei com ele, bati um papo com ele. O menino não aceitou de jeito nenhum. Porque tinha uma ligação com o Daime muito intensa. Tinha, ele tem a igreja dele, né? Ele tem uma igreja. Aí, né? Eu fiquei... Todo mundo... Aconteceu tudo aquilo com ele. A gente ficou muito chateada. Todo mundo ficou chateada. Porque eu gostava muito do Glauco. Eu respeitava muito ele. O filho dele e tudo. Bom, aconteceu tudo isso aí. Fui pro Amazonas, trabalhei e tudo, né? Então, uma vez, eu tava no meu quarto. Daqui a pouco, né? Deitei lá. Daqui a pouco, acordei no chão. Né? Olhei pra meu marido. Meu marido lá na garagem, minha filha lá na garagem, assim, né? Preocupado comigo, né? Aí, eu fui fazer os exames que o médico pediu. O médico falou, ó, esse exame tal, 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 né? Convulsão. Então, deu. Então, fiquei lá. Aí, tem esse mentor meu, que é o padrinho Sebastião. Sebastião. Então, ele falou pra mim assim, olha. Eu falei pra ele, né? Fiz os exames e deu... Se um bicho de carne de porco, um parasita, é problema, imagine quatro dentro do cérebro. Era o que eu tinha. Quatro. Então, esses quatro, esses quatro parasitas, tava me comendo o cérebro. E tava também... Aliás, até tá aí. Eu queria até pegar, como se me pegasse pra mim, que eu vou mostrar pra vocês. Eu trouxe até o laudo também. Né? Então, isso aí. Então, eu tava ficando, como diz o outro, eu tava ficando xarope. Tanto bicho dentro da cabeça. Entendi. Né? Então, era tanta coisa dentro da cabeça, então, mas devagarzinho, o padrinho Sebastião falou, olha, fica tranquila. Você fica tranquila, que você vai ficar boa, você vai melhorar. Vamos tirar tudo isso aí de dentro da sua cabeça? Tudo bem. Só que na minha capada, né? Todo mundo falando, ela vai morrer. Porque todos esses bichos, um tumor, dentro da cabeça, é muito pra cabeça, né? Só Deus mesmo, né? E eles lá em cima, a cor do celestial dele. Então, tá aqui, ó. Inclusive o laudo. Aqui tem. Os parasitas que eu tinha na cabeça. Uhum. Me dá aqui, me dá aqui. Né? Madrinha. Pode achar, pode achar que eu pego contigo. Aqui, ó. Ok. Os parasitas que eu tinha na cabeça. Só que teve uma coisa. Quatro parasitas desses na cabeça, o padrinho Sebastião falou pra mim, você não vai ter uma dor de cabeça, porque eu não vou deixar. Né? Ele e o mestre Neu. Mestre Neu. Só que quem fez esse tratamento de mim foi o padrinho Sebastião. Uhum. Aí eu vi... Esse tratamento se consistia em quê? Eu... Como é que fazia o tratamento? O tratamento, eles vinham dentro do meu quarto, né? Vinha e ia... O padrinho sentava lá do lado da cama Uhum. E ficava tirando os bichinhos. Só pergunta, essa é uma pessoa viva ou uma pessoa morta? Uma pessoa morta, desencarnada e bem viva. Espera um pouco, só pra eu entender. É... A história da senhora tá dizendo então que a senhora foi curada por uma pessoa morta. Pelo espírito. É. Porque no cristianismo, e eu até respeito, respeito a opinião de todos vocês, para o cristianismo, isso não... Eu acredito em curas espirituais. Só deixa eu terminar. Só uma colocação. Acredito nas curas espirituais, mas um cristão não admite que uma pessoa desencarnada possa se manifestar. Isso é um cristão de acordo com a Bíblia Sagrada em Hebreus 9, 27. Eu até acredito que a senhora pode ter sido curada. Cristo era um grande vidente. Mas não curada por uma pessoa desencarnada, por um outro tipo de espírito. Tá tudo bem. Mas, madrinha, e aí nesse momento ele foi fazendo esse tratamento? Ele veio fazendo esse tratamento. Então ele vinha. Todo dia ele vinha. Ele vinha fazer aquele tratamento e tudo bem. Hum. Bom, alguém fez esse tratamento, né? Então tá bom. Aí ele chegou, fez esse tratamento. Ele falou, A senhora, ele me chama de minha florzinha. Não vai ter nenhuma dor de cabeça porque eu não vou deixar. Uhum. Sebastião Mota de Melo, o justiceiro, não vai deixar a senhora sentir. Uma dorzinha. Eu falei, graças a Deus. Só que nessa uma, tava todo mundo preocupado comigo. Ele falou, fica quietinha. A senhora vai ficar boa. Aí tudo bem. Aí quando foi, há três meses atrás, aí eu recebi um presente. Aí, meu mestre deu, que é outro benfeitor, um espírito, de muita luz, chegou lá no meu quarto e falou assim, a partir de hoje, aqui, a senhora não vai tomar mais esses, até meu marido não sabe, ele vai saber agora. Não sei se ele vai gostar ou não vai gostar. Aí, Álvaro. Aí, Álvaro. Aí, Álvaro, ela não tá tomando. Faz muito tempo que eu não tomo isso aqui. Olha, parabéns, Natalina, parabéns. Eu queria aproveitar que o doutor Marcelo Gregório eu tô vendo que ele tá aí. Doutor Marcelo, vem aqui, por favor. Doutor Marcelo, que é um grande médico, médico do Sírio-Libanês, meu grande amigo. Pode dar pra ele. É um fã teu já, tanto eu falar, ele já é teu fã, já leu teus livros. Boa noite. Marcelo, como vai, meu querido? Tudo bem. Marcelo, eu quero que depois que você dê uma olhada aqui, entendeu, nessas ressonâncias. Vamos ver, a senhora tomava um remédio pra convulsão. É. Que é o tratamento pra quem tem esse problema, né? Ah, é, né? Então, a senhora tinha neurocistocercose, é isso pelo que eu entendi? Ah, eu não sei muito bem o nome dessas coisas, não. Tá certo. Então, isso é uma ressonância magnética do crânio, dizendo que ela tinha realmente esses tipos de, essa doença, né? Mas eu entendi que a senhora falou que não tinha mais, é isso? É, peraí um pouquinho, só deixa eu explicar pra entender direitinho. Aí, eu tinha um tumor na cabeça, além desses quatro parasitas, tinha um tumor. Certo. Só que esse tumor, eu não tenho mais ele na cabeça, ele já foi curado, por isso eu não tomo mais nada de remédio pra isso aí. Mas a senhora sabe que a senhora pode ainda vir a ter uma crise convulsiva. Essa senhora já teve, já? Já tive várias. Pode voltar ainda, não tomando remédio. Não, esse aqui eu não tomo mais, ele me deu, ele me liberou disso aqui. Vou daqui. Então, se ele me liberou, esse aqui é o tumor, né? Se ele me liberou, e eu creio nele, primeiramente em Deus, Mas esse daí seria o médico espiritual? Espiritual. É o que eu vou, é o que eu vou agora fazer os trabalhos com as operações espírita. Certo. Então, esse remédio eu tomava, então esse remédio eu não tomo mais. Então, ele falou pra mim, esse presente eu vou te dar. Você não precisa tomar mais esse remédio. Aí o meu padrinho chegou, falou, não tem mais nada. Quando eu fui no médico, que o médico tinha tirado, que viu tudo direitinho que tinha lá, o médico falou, ué, sumiu o bicho. É que o bicho, na verdade, morre, né, madrinha? Ele morre, ele sumiu todinha. É, o cisto, ele fica. Só que o meu padrinho, o cisto fica. Ele fica pra sempre. Meu padrinho foi lá, reconstituiu tudo. Mas você acredita, Marcelo, você como médico, você crê que isso possa ter acontecido? Não, eu acredito. Acredita. Eu acredito, porque eu trabalho em hospitais, e a gente vê todos os dias pessoas que você acha que vai morrer e sai boa. E gente que entra boa e sai morta. Então, depois de um certo tempo, você começa a perceber que existe uma força maior que comanda tudo isso. Existem realmente as curas espirituais e a fé, ela é muito importante sim. Tem que ter fé. Você nota que as pessoas que elas têm mais fé, elas têm mais condições de se curar do que as outras que não têm, que acabam se entregando. Marcelo, fica aqui com a gente que daqui a pouco eu vou te pedir mais consulta. Obrigado, meu grande amigo doutor Marcelo Gregório. E deixa eu te falar uma coisa. Esse remédio, eu não podia ficar sem ele. Ele realmente não podia ficar sem tomar. Meu marido, ele está sabendo agora que eu não tomo mais esse remédio. Então, ele vai lá, ele olha meio desconfiado, olha daqui, olha dali, não tomo mais e não vou tomar com fé em nosso Senhor Jesus Cristo e no meu Padre Sebastião. Agora, Edson Barbosa, você é um homem que já faz, já desenvolve esse trabalho há tantos anos que você já atendeu mais de 500 mil pessoas, mais de meio milhão de pessoas. É uma fila de gente, uma multidão de gente como médium em Ribeirão Pires e que esse seu trabalho que já teve matérias na Globo, no Profissão Repórter, no Fantástico, no Globo Repórter. Eu quero saber, Edson, assim, que esse teu crescimento, isso tudo que aconteceu na tua vida, o que que mudou na tua vida pessoal? Porque falar sobre você é redundante, todo mundo sabe, toda essa multidão que você atende, que você fez, essas cirurgias espirituais, e você como pessoa, Edson, você é uma pessoa que se, na tua vida pessoal, isso mudou o quê? Mudou demais. Porque eu sou uma pessoa rica, não de dinheiro, sou uma pessoa rica porque tenho grandes amigos que participam comigo dessa atividade há mais de 31 anos, só que antes das curas espirituais, durante 3 anos, eu trabalhava como médium, trabalhava mediunicamente, como médium psicógrafo, vou dar exemplos para o telespectador, como Baccelli, como Celso de Almeida, e outros médiums psicólogos que recebiam mensagens de entes queridos. Aí, partimos para curas espirituais há 31 anos atrás e completou agora, dia 13 do 2, 31 anos de atividade mediúnica. Atendemos com a graça de Deus e com o auxílio da espiritualidade maior e com o companheirismo constante de pessoas abnegadas e isso mudou muito em minha vida. Mas eu quero saber o seguinte, você tem, como a madrinha citou sobre um mentor, você tem um mentor, por exemplo, o Zé Arigó, o Leia, que foi um dos mais famosos, um dos primeiros mais famosos, ele tinha o Dr. Fritz, você também tem o Dr. Fritz? Você tem só ou mais de um ser que te ajuda? Eu tenho, como mentor principal, o médico espiritual chamado Dr. Stephanie Oswald. E juntamente com o Dr. Stephanie Oswald, tem uma equipe de 26 médicos espirituais que o acompanham. entendi. E, para você ter uma noção, eu também sou médium de efeitos físicos. O que seria isso? O médium de efeitos físicos é aquele médium que o ectoprasma transforma-se em energia tênue, tá? E ocorre a cirurgia no perispírito através só da imposição, aí ocorre a parte física, a olho nu, tá? Sem corte, porém, você vê o resultado a olho nu, inclusive. Inclusive, tem matérias filmadas. Sim, eu já vi. Mas você não corta, então, né? Não corto. Sim. Já utilizei desse instrumento, tá? Até 1992, inclusive, é daí que você deve me conhecer lá do programa Terceira Visão, mas hoje já não mais faço. Entendi. Eu queria saber, Bixiné, você tinha uma pergunta? Desculpa, eu não tinha. Ah, pra madrinha. Sim. Eu andei muito por esse Brasil, pelo mundo, cozinhando, e estive na Amazônia e tomei o chá de ayahuasca, né? Certo. Então, eu sei do poder alucinógeno que ele tem. O fato da sua religião usar desse artifício, isso contribui, tá? Pra ter esse acesso com espírito, seja lá que nome a gente dê, fica mais fácil tomando... Boa pergunta. Porque dizem que o Daime é um conduto disso, né? Ele clareia. Um condutor disso, clareia apenas. Ele clareia também, ele clareia... Agora a pessoa também falar que o Daime faz mal, faz isso, alucinógeno, tudo isso. O Daime é o seguinte, o santo Daime... Eu quero que você responda daqui a pouco, porque o povo vai ficar curioso, que eu vou pra um break que eu preciso, e você vai responder a respeito disso, eu quero saber a interveniência aqui do pastor e do padre, que eu tô com essa minha amiga linda, que é a Silvia. Tudo bom, minha querida? Que vai estrear domingo aqui com a gente, não é? Domingo, às 19h30, estreia o programa Elas em Rede Nacional. Silvia Basquete, que já faz, já faz há muito tempo um trabalho maravilhoso nas feiras, nas rodas sociais, e a gente vai estar vendo os eventos através... A proposta do programa Elas é fazer um programa onde a gente possa entrevistar vários empresários pelo Brasil e pelo exterior, mostrando eventos de negócios. Então, já são anos que eu cubro várias feiras como Ré Brasil, recentemente aqui em São Paulo, Beauty Fair, Feira de Moda, Feira do Automóvel. Então, assim, a televisão brasileira necessitava de um programa com a condição de percorrer essas feiras, porque eu falo, eu ando muito, falo com muitos empresários, e a gente, assim, consegue ouvir esses empresários e dar esse espaço pra ele poder divulgar o seu negócio, a sua prestação de serviços. Então, o programa vem inovando pra poder mostrar essas pessoas maravilhosas e se hoje eu estou estreando em Rede Nacional, é em agradecimento a todos que já passaram aqui pelo meu programa, que já são nove anos no ar, né? Com muito sucesso. E agora aqui com a gente na Rede Brasil e televisão. Mas eu quero você participando de um programa nosso de um debate como esse de hoje, que a gente volta com a resposta da madrinha. E eu queria ouvir agora da madrinha sobre o Daime que foi te perguntado, bem resumidamente, que o nosso tempo tá bem curto. afinal de contas. Esse que fala que o Daime é alucinógio, ele clareia a vidência da gente. Agora ele faz mal, ele faz mal essa pessoa. Encher a cara de cachaça, droga, outras drogas, aí depois tomar o Daime, aí vai fazer mal, aí o Daime vai fazer mal. Muito pelo contrário, o Daime faz um bem danado. Aqui eu tô com um laudo de uma cura sua, que isso foi comprovado, né? Marcelo, você deu uma olhada aqui também, não deu? Pode vir aqui, Marcelo. Você deu uma olhada aqui também nessa tomografia, né? E isso aqui foi há quanto tempo já? Foi agora em 2014, pouco tempo, né? Em 2014, 2015? Dá pro doutor analisar? Diga, Marcelo. Você já tava ali com os documentos, Eu tava já familiarizado já com a história, a história foi de uma pessoa que teve uma forma muito agressiva de um câncer chamado Rodin, e na escala de câncer, ele realmente é uma das piores e mais devastadoras doenças. E pelo jeito parece que ele buscou as duas coisas que eu acho que é correto. É o correto. É, ele buscou a medicina do homem e a medicina de Deus, que no caso seria a medicina do espiritual, do plano espiritual. Padre Cardonco, qual a sua posição da igreja católica diante dessas curas espirituais? A igreja católica acredita em curas, não dessa forma, mas acredita sim que Jesus Cristo cura, porque Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Essa forma como se acontece, geralmente são fenômenos paranormais e como acontecia com Francisco Xavier, a pessoa desde pequeno, ela tem a facilidade de se auto-hipnotizar e ela se auto-hipnotizando, ela consegue ler o inconsciente da outra pessoa e saber o que acontece com a outra pessoa. Segredos que só aquela pessoa sabia, por exemplo, e o pai dela. Como é que o Chico Xavier sabia? Porque o espírito contava para ele, não, porque ele lia o subconsciente da pessoa. concorda com isso, Roberto Corbinel? É, na verdade, eu sou mais radical, inclusive. Agora, além disso, tem o lado que existe também efeito satânico em cima disso. Nós, cristãos evangélicos, nós respeitamos e não duvidamos da fé alheia, porém, nós acreditamos que espíritos desencarnados não podem operar na face da terra, Hebreus 9, 27, nós acreditamos que as pessoas podem ser curadas pelo poder de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Meu grande preocupação, inclusive, o meu amigo, eu tenho uma dificuldade, inclusive, com aquelas curas em que há cortes e que incisões, veja o artigo 283 do Código Penal, 284 do Código Penal sobre curanderismo, tem gente que perdeu a vida, sobre a ingestão de substância alucinógena, eu quando não era crente eu falava maconha, vi um monte de coisa também, agora eu sou cheio da graça de Deus, eu estou dizendo a realidade, é uma erva e eu via mesmo, agora, Jesus me libertou, eu não preciso mais desse tipo de coisa, eu creio na cura pelo poder de Deus. 10 segundos para você emitir a sua opinião, vai ser só um hoje ou dois no máximo porque o horário está acabando, mas é assim, hoje, como aconteceu, o Daleia está lançando o livro, eu abri esse espaço para ela, que também foi muito edificante para todos nós, porque esse debate aqui, eu quero já deixar esse convite feito, que semana que vem é um programa especial sobre o impeachment, eu vou fazer já na outra semana, já na semana subsequente, o debate, só estaremos nós aqui debatermos esse assunto, mas olha, o telefone está aberto, alô, os nossos já tem, alô? Alô, tudo bem, seu nome? É Alexandre, eu falo de Campo Limpo, São Paulo. Pode falar, você tem 10 segundos, Alexandre. Eu gostaria de saber do pastor, do padre, na questão da cura, pedindo ao poder do Espírito Santo, Espírito Santo também não seria uma cura através da espiritualidade, como os médiuns fazem? Obrigado. É, nós não acreditamos, nenhum cristão, seja católico ou protestante, acredita. Mas nós temos o direito também de não acreditar nas coisas. Ele está perguntando para mim, eu estou respondendo. O senhor acredita? Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos, quando fala Espírito Santo, estamos falando da terceira pessoa da trindade, é Deus. O Espírito Santo não é o espírito igual a pessoa que morre, o Espírito Santo é Deus. Não é Joaquim. Não é o Espírito... Não é o Espírito do Sebastião. Espírito Santo é Deus. Ele tem a mesma força, poder e glória do pai e do filho. Eu acredito que o que vale é a fé e o homem de bem e tudo o que nós pensamos em prol do próximo, através da fé, isso reverte em nosso favor. Você aceita vir aqui? Você está aceito? Você vem aqui, nesse programa, que a gente vai fazer só sobre isso mesmo. Está certo? É, que essa é a semana que vem, que é o programa especial sobre impeachment. E, madrinha Natalina, aqui com a gente, não tenho mais tempo hoje. Só vou falar uma coisinha. Eu trabalho com muito duende. Duendes? Duendes. Eu faço muito trabalho por amor. Aquelas pessoas que estão revoltadas. Mas eu não posso mais continuar. Beijo, beijo. Trabalho por amor. Obrigado pela presença de vocês, público brasileiro. Eu dou a palavra para vocês. Melhor ainda no próximo programa, a gente está indo embora, porque o tempo hoje foi bem aproveitado, na verdade. Boa noite, Brasil. Martinho Neff, você já é fixo agora da gente. Obrigado, irmão.